E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui o clássico desafio da XJ6 e CG125. Pra quem acompanha aqui o canal ama o quadro que eu tenho, que é o desafio das interesseiras, né? Esse é o quadro da XJ6 e CG125, um quadro que eu comecei aqui com a minha XJona e a Today. E galera, no vídeo de hoje eu não vou fazer esse desafio com a Today, porque quem viu a Today ultimamente sabe que ela tá toda mexida, tá toda bonita. E eu acho que a Titan se encaixa melhor nessa vaga aí da Today, que no caso é essa Titan aqui, mano. Cês tão vendo que eu vou usar essas duas motos pra esse vídeo. E como que vai funcionar? Eu vou parar as duas motos em algum lugar na rua e vou ficar do lado delas. E na hora que passar alguma menina, eu vou abordar pra tentar trocar uma ideia, pra tentar dar uma ideia nela. E eu vou fazer isso encostado na XJ6. Mas caso eu consiga alguma coisa, alguma menina topa e junto comigo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou revelar que eu tô de Titan e não de XJ6. Qual será que vai ser a reação dessas pessoas? Será que existe mulher que decide se vai com o homem pela moto ou não? Será que existe mulher interesseira nesse mundo? No vídeo de hoje a gente vai descobrir e vocês vão junto comigo nessa. Galera, se vocês querem mais vídeos de teste de interesseiro aqui no canal, vocês têm que deixar o like e compartilhar o vídeo, que me ajuda muito. Assim, o vídeo vai ter um alcance maior e eu vou entender que vocês gostaram e eu vou trazer muito mais. Quem sabe eu não trago, sei, tipo, cinco vezes na semana. Quem acompanha o canal sabe que eu sou brabo e que eu não aí posto dois vídeos por dia. Então, mano, se vocês querem, eu posto vários desafios desses na semana. Basta deixar o likeão aí e compartilhar. Agora, mano, chega de enrolação. Vamos sair daqui e vamos começar o teste da XJ6 e CG125. Será que existe mulher interesseira por uma dessas motos? Vamos descobrir isso agora, mano. Partiu. Galera, o bagulho é o seguinte, mano. Estou aqui já e a titanzeira está aqui no jeito. Vamos esperar passar alguma menina aqui, mano. E a gente aborda. Vamos fazer o teste, galera, das interesseiras. Desafio da XJ6 e CG125. Será que existe mulher que só se interessa apenas pela moto? Vamos descobrir hoje, mano. Galera, está descendo uma menina, parece. Oi, moça. Oi, tudo bom? Viu? Prazer, meu nome é Reinaldo. Eu mudei pra cá agora, era lá de Tocantins. Conhece Tocantins? Não, não conheço. Viu? Prazer, como que você chama? Carla. Carla, tudo bom? Tudo bem? Você mora aqui por perto? Moro, moro por aqui. Caramba, Carla. Deixa eu te perguntar uma coisa, você é solteira? Sou. Solteira. Meu, eu era lá do Tocantins. Não sei se você já foi pra lá. Nunca foi? Você tinha que ir lá um dia conhecer, você ia gostar, sabia? Eu ia gostar. Veio trabalhar pra cá. Eu me mudei pra cá, Carla. Sabe? Eu morava lá, eu morava junto com o meu avô, sabe? O meu avô, ele era fazendeiro, ele mexia com boi, assim, sabe? E, infelizmente, ele faleceu, sabe? E era só eu de neto que tinha sobrado, só eu da família. Só ficou você de orneia. Só ficou eu. Eu resolvi, meu, pegar e sair de lá, porque ficar olhando pra aquele 5 mil boi que ele tem lá naquele pasto, eu lembrava da cara dele, sabe? E eu ficava triste com isso. Então, eu vim aqui pra Londrina, tô morando aí, sabe? Só que eu não conheço nada aqui ainda. Bem bonito, sua moto. Gostou? Essa aqui eu trouxe lá do Tocantins, hein? É? Igual eu te falei, eu não conheço nada aqui, sabe? Nada, eu parei aqui nessa pracinha, inclusive, tava aqui, tipo, à toa, meu, à toa mesmo, sabe? Eu conheço um pouco, de repente, dá pra gente dar uma volta. É? É. Conheço uns lugares também. O que você acha que dá pra gente fazer aqui por perto? Tem uns lugares, assim, muito legal por aqui. Ah, é? Se você quiser, eu posso te mostrar, mas agora eu não tenho nada pra fazer. Você topa, assim, sair, dar uma volta? Mas, pô, mas você acha que não atrapalha? Porque a gente acabou de se conhecer, né? Não, não. Depende, só sair pra tomar alguma coisa. Ah, é? Não é boa, acho que não. Tomar uma cerveja, um negócio assim? Não, como sim. Mas você é solteira mesmo? Sou. Caramba, uma menina bonita que nem você, solteira, chega a ser esquisita de pensar, sabia? Mas o celular deve estar bombando de mensagem, né? Fala aí. Não, pior que não. Não? Estava com a minha família agora. Ah, é? Mas se eu tiver a fim de dar uma volta... Se você quiser, a gente pode ir junto. Eu tô com dois capacetes aqui. Se você quiser ir, vamos lá? Vamos. Tem o quê? A sorveteria que você quer me levar? Você que tem que me apresentar à cidade. Eu não conheço nada aqui. Ah, você que sabe. Do que você gosta? Eu gosto de açaí, eu gosto de chocolate, gosto de comer um dogão, né? Um dogão sempre bem vindo, uma coxinha. Então, tá bem calor. Dá pra gente tomar um açaí, conversar. Ah, pode ser, pode ser. Você me conta o meu... Mas você tem medo de andar de moto ou não? Não. Não? Não. Então tranquilo. Então vamos, é. Vamos lá, vamos lá. Pega aqui o capacete. Vamos nessa. Fica muito perto, entendeu? Senão o dono vai aparecer, ele vai xingar. Vamos lá, Carla. Sua moto não é essa? Não, minha moto é essa aqui, minha titãzinha, né? Meu, que nome de Deus. Essa aqui eu usava pra correr atrás das vacas lá do meu voo no sítio, sabe? Essa moto é forte, hein, Carla? Vem comigo que você vai sentir a pressão dela, Carla. Meu, você tá me tirando. Tô tirando você por quê, Carla? Não, você é muito moleque. O que que é isso? Não, porque eu não vou nessa moto? O que que tem a ver a moto? Você tá louco? Você me para aqui, me chama pra dar uma volta, tá encostado na moto. Não, mas essa moto aqui eu acho que deve ser de algum morador aqui da rua aqui. Eu tava aqui tranquilo. Não, você tava encostado nela, eu achei que era a sua moto. Nossa, daqui que é a minha. Que mundo que você vive, você acha que eu vou andar nisso aqui? O que que tem, poxa? Meu, nunca, nunca. Nossa, tchau. Pô, relaxa, vamos. Não. Não rola mesmo? Não, não rola. Vai ser interesseiro, hein, Carla? Que isso, hein? No Tocantins não tem isso aí, não, hein? No Tocantins não tem isso aí. Mano do céu, olha lá, saiu fora. Eu falo pra vocês, mano. Aí, o teste, o legítimo teste. Desafio da XJ6 e CG125. Vocês acham que existe mulher interesseira nesse mundo? Mano, vai por mim. Existe, velho. Nem todas são, mas existem várias, mano. Nesse teste aqui a gente conseguiu ver como que é as coisas. Galera, tá subindo uma menina, mano. Tá subindo uma menina. Só que agora eu vou abordar na Titã. Pra nós ver como que vai ser, tá ligado? Vou abordar ela na Titã. E... Não sei, mano. Não sei. Mas vou esperar. Oi. Oi, tudo bom? Tudo. Meu, você tem um minuto pra conversar comigo? Tô um pouquinho preocupada. É. Viu, moça? Eu me chamo Reinaldo. Como que você chama? Juliana. Prazer. Eu mudei pra cá agora. Eu não conheço muito aqui, sabe? Aham. Eu mudei aqui. Eu não tô entendendo. O cara gritou ali. Ele te conhece? Não. Não? Ah, então tá. Meu, é que eu mudei pra cá e eu não conheço nada aqui, sabe? Eu queria, tipo assim, fazer uma amizade, alguma coisa. Você não pode passar seu número pra mim? De repente a gente conversa. Se você quiser, nós dá uma volta. Na verdade eu tô com um pouquinho de pressa hoje. Tô meio ocupada. A gente pode tentar um, quem sabe, um outro dia. Você não acha que não rola, né, Zy? Dá um rolê. De repente você me leva, sei lá, a gente toma um açaí em algum lugar, alguma coisa assim. Quem sabe um outro dia. Eu tô um pouquinho atrasada hoje, de verdade. Sério? Não tem como. Me passa seu hádito. A gente, sei lá, se conhece melhor, conversa. Pois assim, me passa seu número. Quem sabe um dia eu te... Ah, é? Pode ser? Anota aí, então. Pode falar. Mas você vai mandar mensagem mesmo? Quem sabe um dia. Quem sabe um dia? Poxa. É. Não, então anota aí, então. Se não der, eu tento de novo. Mas, hein, não rola mesmo? Não, hoje não. Me chama aí no Matis aí pra gente conversar, então. Pode deixar. Eu vou falar assim, quem sabe. Ah, é? Eu vou esperar sua mensagem, hein. Pode deixar. Você mora aqui por perto? Moro, moro. Se você quiser, eu te levo lá, te dou uma carona. Não, não, não precisa. Certeza? Certeza. Poxa, tranquilo, Juliana. Mas, assim, vem por aí, então. Sem problema, sabe? Ué, mas, peraí. Essa é sua moto? É. Mas... Por que você estava encotada na outra? Na verdade, é pra evitar roubo, sabe? Porque hoje em dia tá perigoso as coisas, né? Ai... Por que? Você gosta de moto assim? É, legal sua moto. Achei interessante. Curtiu? A gente mandou um oi no ar. Você mandou? É. Olha, não chegou nada aqui ainda não, hein? Será? Olha, minha bateria acabou, hein? Ai, então... Olha, acabou a minha bateria, hein? É, mas eu te mandei pra você salvar meu... Se você quiser, eu posso até te levar, ué. Mas acho que, sei lá, acho que nós temos que conhecer melhor de nós sair daqui, você não acha? Não, acho que a gente pode conversar, né? Você falou que é solteira, entendeu? A gente pode conversar melhor sim, sim. Pode, mas eu queria te conhecer melhor, assim, sei lá, saber se você beija bem, coisa assim, sabe? Ah, entendi. Pra nós pegar e poder sair de... Olha. Tá aprovado, hein? Tá? Tá aprovado. Tá aprovado. Agora quem vai ter que aprovar é você. Como assim? Vamos ver se você vai aprovar, porque eu tô brincando, essa moto não é minha, não. Essa moto é do rapaz que mora aqui na frente da casa. É. Eu vou espalhaçado com a minha cara. Mas vamos lá, eu te levo. Não. Eu te levo. Vamos. Vamos, relaxa. Eu vou espalhaçado com a minha cara. Não, nem um pouco. Jamais. Eu beijei. E você tá fazendo isso comigo? Você me beijou porque você quis. Você é louco. Ei, vamos andar de titãzinha? Vamos? Ô, mano. Pô, rapaziada. Aí complica, hein, mano. Vocês tá vendo, mano? Aí eu falo pra vocês, mano. Que poder que tem a titã, galera? Cadê o poder da titã, mano? O poder da titã, vou te falar. Tá fraco o poderzinho da titã, hein, mano? A titãzinha não tá com nada. E, mano, fiz o teste aqui. Vocês viram que a menina veio e até me beijou. Me beijou pra andar de tijota, tá ligado? Vai falar, Mike colocou o título chamativo. Não. Ela me beijou pra andar de tijota. Só que na hora que ela viu que era de titã, caiu fora, mano. Eu, no lugar dela, eu tinha ido. Já beijou mesmo, não é verdade? Mas vamos fazer o seguinte. Enquanto você vai deixando o like, se inscrevendo aí no canal, eu vou esperar mais um pouco pra ver se passa alguém. E se passar, a gente faz o teste, mano. Vamos tentando, vamos na fé e na esperança que talvez vai dar certo. Galera, o negócio é o seguinte, mano. O transeiro tá aqui, mas tem uma menina ali descendo, mano. Tá ligado? Não vai ser ali que eu vou tentar. Vai ser aqui. Tarde boa pra me conhecer o amor da minha vida, hein? Oi. Tudo bom, não? Tudo jóia. Beleza? Beleza. Acho que vai de algum lugar, eu acho. Já me viu? Acho que sim. Viu nada, pô. Viu na igreja, só se for. Pode ser. Não sei. É, com certeza foi. Na fila da boação, alguma coisa assim, entendeu? Como que você chama? Fernanda. Fernanda. Prazer. Prazer. Eu sou o Reinaldo. Reinaldo. Conhece? Já me viu? Eu acho que eu já te vi em algum lugar, eu não tô me recordando, mas você não é estranho. É, mas eu acho que deve ser coisa da sua cabeça, viu? Sabe por quê? Porque eu era lá do Tocantins, eu mudei pra cá agora, moça. Nossa, mas será que a gente se encontrou num sulco, algum lugar aqui? Não sei, eu sei. Você sai muito à noite? Eu mudei pra cá tem uns 10 dias que eu tô morando aqui, sabe? Eu morava com o meu avô, a gente cuidava de uma fazenda, com uns gados lá no Tocantins. E era só eu, de neto, que sobrou, toda a família. Eu e meu avô, sabe? Meu avô, infelizmente, não tá mais aqui com a gente e eu acabei me mudando, porque eu não aguentava mais ficar olhando aquele monte de boi, vaca, 10 mil boi num pasto assim, sabe? Muito boi mesmo. E eu olhava os boi e ficava lembrando do meu avô. Eu falei, eu vou mudar, sabe? Eu vim aqui pra essa cidade aqui. E tá gostando da cidade? Tô gostando, uma ótima cidade, viu? Pessoal bonito, pessoal legal, simpático assim que nem você. Ai, obrigada. Mas viu, você é solteira? Eu sou solteira. Solteira. Pô, que legal, hein? E você? Ah, eu sou também, né? Igual eu falei, era só eu e meu avô, não tinha mulher, não tinha nada. E tava aí tentando, sabe? Tava aí, tipo, passeando, sabe, na cidade e eu resolvi parar aqui, olhar o movimento, pegar um ventinho na cara, sabe? Nossa, gostou, tá calor hoje, né? Tá bem quente. Hoje tá um dia bom assim pra pular na piscina, né? Com certeza. Tava saindo da academia também, eu falei, ai... E tá bom também pra andar de moto, né? Vamos falar a minha verdade? Sim, opa, eu adoro andar de moto. Você curte? Eu curto. Eu trouxe, eu tô com dois capacetes aqui, hein? Tem um aqui que pode ser seu, só você querer. Ah, eu acho que eu vou querer. Ah, é? Uma foto dessa, eu que adoro moto, adrenalina. Você curte moto? Eu curto. Poxa, aí você faz minha cara, hein? Mas já andou numa moto grande assim, uma XJ6? Ai, assim, desse tamanho não. Não? Tenho curiosidade. A gente podia dar uma volta agora, se você quiser. Ah, então bora. Mas acho que, sei lá, a gente não tinha que se conhecer melhor? Sabe, sei lá de que forma, como que eu me expresso melhor assim, sabe? Mas a gente já tá se conhecendo. É, é, assim, mas não sei, quantos anos você tem? 28. 28? Você tem a minha idade, sabia? Tem 28, é, nós foi feito um pro outro, eu acho, hein? Eu acho que nós foi feito um pro outro, hein? Deixa sem graça. Você tá sem graça por quê, pô? Eu sei que tá tímida. Uma mulher bonita que nem você vai ficar sem graça assim? Você deve, o celular, ele deve tá cheio de mensagem. Ai, nem tanto. Não? Difícil achar uma pessoa bacana hoje em dia, sabia? Por quê? Ah, os homens não querem nada com nada, né? Eu quero. Ah, você quer? Eu quero, eu quero muito. Olha só. Então a gente pode tentar, né? Quem sabe? Pô, mas eu não sei nem como que eu falo isso, mas nossa, essa boca sua, ela só fala ou ela também beija? Não sei, aí tem que ser como você, né? É um jogo de conquista. Como que eu conquisto sua boca? Ah, você que sabe, ué. Como que eu conquisto? Não sei, você que sabe. Podia dar uma volta, né? Dar uns beijos, o que você acha? Então, aí sim, a gente vai se conhecendo melhor. É, e se nós dar um beijo agora, o que você acha, hein? Hum, não sei. Tenta a sorte, ó. Tenta a sorte. Oxe, mas o que é isso? Olha, eu não acredito muito em sorte, sabe? Eu acredito em atitude. Eu também, tem que colocar as coisas em ação. Antes de também ficar só com... Fazer o seguinte, vamos colocar as coisas em ação lá em casa? Vamos. Daí a gente se conhece melhor, né? Vamos, então vamos. É isso. Fica mais à vontade. Pega aqui o capacete aí. Tchau, moto. Vamos. Não é? Não é da sua moto? Não, não. Aquela ali é do cara que mora aqui na frente, eu acho. Eita, mas por que você estava em cima dela? Você é bonita, né? Eu resolvi ficar ali. Mas pra que fazer esse jogo de conquista barato? Não gostei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não. Vamos lá em casa lá, vamos se conhecer. Não, imagina. Vamos pra ação. Que isso? Ação. Não. Vamos aqui, pô. Aqui a motinha aqui. Não, você é bem pouco, né, cara? Você estava do lado de uma moto só pra se engrandecer com a moto do cara. Pode pegar esse capacete, não curte, não. Por quê? Nem pensar. Ixi, acabou. O que que tem de errado? Não, obrigada. Meu Deus. Ué, galera. Eu achei que não ia pros finales. Não ia pros... Nada... Tchau, moça. Vai se ver por aí, hein. Fez assim, ó. Só mandou um salvinho. Toma aí, ó. Aí eu pergunto pra vocês, mano. Aí faz o teste, tá ligado? Pra descobrir se tem mulher interesseira ou não. E a gente descobre que tem, né? Tipo assim, não posso falar que todas são, mas... Fazendo o teste com aquela ali, mano. Tem mulher interesseira sim. E falar bem a verdade, galera. Não tem pouca não, hein, mano. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre isso. Vocês acham que tá certo ou tá errado isso aí que elas fez? É, galera. Vou fazer o seguinte, mano. Eu vou dar mais um tempinho aqui. Mas não é certeza que eu posso encontrar mais alguém. Vocês viram que no vídeo de hoje, mano, deu bom pra mim, tá ligado? Ganhei um beijo. Tá ligado? Ganhei um beijo. Mas também ganhei um belo de um fora. Na verdade, dois, né, mano? Na hora que os meninos viram. E o rolê era de Titã. A conversa mudou completamente. Então eu declaro aqui que o desafio da XJ6 e CG125 tá mais de volta do que nunca. Vamos deixar o like nesse vídeo. Se inscrever aqui no canal pra mim tá trazendo esse quadro toda semana. Eu vou contar com a ajuda de vocês. E bom, por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Me segue lá no Instagram que tá aparecendo aqui em cima. Que eu ando postando muita coisa por lá. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis, vale? Fui.